Preciso de um quarto para essa noite Desculpe senhor, estamos lotados, procure para a rua Já procuramos em todo lugar, por favor senhor, minha esposa está para dar a luz Já te disse, não há espaço, não há lugar Ela dará a luz essa noite, por favor entenda Eu entendo perfeitamente, mas agora eu preciso que você entenda que não há lugar José, vamos embora Mas senhor, esse bebê é especial Nem que seu filho fosse o Messias, não há lugar Não há lugar para ele Não há espaço Criou o mundo, mas não há lugar Não há lugar para o rei dos reis Mas há para coisas vãs Criou o mundo, mas não há lugar Não há lugar para o rei da eternidade Tudo que é passageiro Mas para o rei da eternidade Não há lugar 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 para o rei da eternidade